Agora Betinho faz o lançamento, põe a bola para o Patrick de primeira! Subiu a bandeira, marcando impedimento do Patrick. A bola partiu, ele vem de trás. Sandro Meira Ritchie. A gente sabe que o Patrick não estava em posição de impedimento, a imagem é muito clara. Confirma a revisão e é um gol! Gol do Esporte! Patrick! Evitou bem a marcação, mas depois errou o passe, o Gomes. Sobrou a bola para o Everton, ele arrisca para o gol, manda à direita. Matheus Henrique ajeita para o Lucas Silva, que avança. Boa bola do Lucas para o Orejuela, vem cruzamento, bateu no goleiro, tocou na trave e ficou com o Luan Paule. O Grêmio ganhou, o Granal com gol de falta do Jean-Pierre. Ele cobra no cantinho, caiu o Luan Paule para desviar. Anda para escanteio. O Jeromel abriu aqui para o Orejuela. Lá vem o Grêmio, Orejuela no cruzamento. O desvio do Thiago Neves, mandou pela linha de fundo. Chegou o Grêmio. Tira, toca na direita. Liberdade do Orejuela para olhar para a área, para fazer o levantamento. Ajeitou com o peito o Diego, sobrou no Thiago Neves. Ele isolou. E agora vem o Grêmio com o Alisson. Se aproxima da área, mandou mais para a esquerda aqui para o Pepe, que bate para o gol. E o Luan Paule dá um tapa na bola. Faz a abertura, Orejuela por baixo. Tentou o Alisson, sobrou no Pepe. E mandou para fora. Talvez a mais clara chance do Grêmio no jogo. E vem com o Marquinhos para cima do Orejuela. Orejuela gira, tocou no meio da área. E é chegando o Mugli depois do pênalti. Pênalti no Bárcia. Olha só, o Bárcia chega na frente, ele dá o bote errado. Pênalti bem marcado, Moreno. Vai devagarinho para a bola. O Maidano olhando para o Vanderlei. Maidano bateu. Gol do Esporte. A bola é mais em profundidade para o Diego. O Souza tentou de calcanhar, ajeitado do Isaac para a bomba do Robinho. A bola passa sunindo à direita do gol do Luan Paule. Olha só, por dentro chega o Pepe para bater para o gol. Gol! O Grêmio se aproxima na entrada da área. Tentou o Everton e Isaac bate. Toca com a ponta dos dedos Luan Paule. Tentou o Everton Paule. Tentou o Everton Paule. Tentou o Everton Paule. Tentou o Everton Paule. E...